A Itália, a Papa Francisco apela a comunidade internacional a ajudar as vítimas do ébola em África. Libere abastecimentos de uma organização de ajuda alemã, a Chego à Monróvia, para assistirem no combate ao ébola. No Quénia, os advogados de defesa dizem que quatro suspeitos ligados ao massacre no centro comercial Westgate foram atacados dentro da prisão. Líbia. Vários veículos arderam na sequência de recontros entre combatentes islâmicos e suspeitos membros leais a Kadhafi, a perto da capital. Tunísia Partido Islâmico, é narrada, anuncia a sua plataforma tendo em vista as eleições a parlamentares de novembro.